Rodrigo botou na corrida, vai pintar! Gol! Lauzinho para o Magnus! Abrindo o placar, vencendo o goleiro Dudu, depois de muita insistência. E um, dois, que contou com a quadra inteira à disposição. Você vai rever. O Leozinho soltou, olha onde o Rodrigo colocou. Aí ele ajeitou e bateu. Mesta não deu para o Dudu. O Magnus era o Pato Paulinho! Luciano na insistência. O Leozinho tinha ido bem quando tirou a primeira, mas aí carregou. Você vai rever. Ele quis dar mais um drible. Aí não tem...